Pessoal, vocês lembram quando o Burger King fez aquela propaganda idiota, colocando criança pra falar de transexualidade, homossexualidade e aquela pataquada toda? Em resposta, o McDonald's fez uma propaganda que era o que? Um menininho segurando uma sacola do McDonald's, ele não conseguia comer sem as pessoas pegarem pedaços do lanche dele. Então o menininho teve uma brilhante ideia, colocou o lanche do McDonald's dentro do Saco do Burger King e ninguém pegou, ótimo, parabéns pro McDonald's. Parabéns se não fosse por isso aqui, livro LGBT ao novo brinde de McDonald's feliz na Alemanha, o autor Rafi e seu tutu cor-de-rosa Ricardo Simonetti é embaixador LGBT do Parlamento Europeu. As crianças estão comprando o McLanche Feliz e ganhando um livrinho de um menino vestido com uma sainha de bailarina rosa. As lojas alemãs da rede Fast Food McDonald's estão distribuindo para crianças um livro LGBT como brinde do combo infantil McLanche Feliz. Escrito pelo ativista LGBT Ricardo Simonetti, o livro Rafi e seu tutu cor-de-rosa conta a história de um menino que gostava de usar saia de bailarina em casa até que resolveu levá-lo para escola. Simonetti é embaixador da causa no Parlamento Europeu. No Brasil foi a rede Burger King que no mês passado usou crianças para vender ideologia de gênero. E assim segue os globalistas de uma forma bem sutil, aos olhos dos pais que não vê maldade nenhuma. Qual é o problema de um livrinho infantil de um menino de saia? Qual é? O problema é que isso vai entrando no inconsciente da criança até que se normalize tudo e o menino não veja mais problema em usar saias. E a cada dia que passa eles entram mais nas nossas casas. Acho que está na hora da gente rever não somente o consumo do Burger King, mas do McDonald's também, que nem bem para a saúde faz, não é mesmo? Então, beijo no coração de todos e até daqui a pouquinho com o próximo vídeo.